Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a minha magnolia. Olha que legal que ficou, bem bacana, fica uma flor bem grande, achei muito bonita, você pode estar fazendo aí também de outras cores, muito bacana, o frisador que eu usei foi a magnolia M, esse frisador aqui eu fiz ele já bem antigo, eu acho ele lindo, esse detalhe da pétala é muito bonito, adiantei aqui o passo a passo, olha só como que é bonito esse frisado, lindo né, essa flor eu colei um arame aqui atrás, vou montar hoje com arame, muito bacana né, também vou estar usando a sépala P, 6 pontas, fazer como sépala, eu achei que ficou bacana colocar uma sépala nessa magnolia, olha só, dá o acabamento né, fica mais bonito, sépala P, 6 pontas, para a folha eu vou estar usando o frisador do antulho regale, vou estar usando como folha hoje, lindo né, né, também adiantei aqui o passo a passo, olha só como que fica bacana usar como folha, o frisador é assim, você tem que aproveitar ele o máximo possível né, não é porque é uma flor que eu vou fazer só flor, a gente pode estar usando ele para fazer folha também, e ficou muito bonito, eu gostei muito do resultado, também para fazer um complemento no miolo da minha magnolia, eu vou estar usando esse frisador também, é muito legal esse, essa sépala, no meu catálogo você vai encontrar como sépala dedinho P, eu tenho sépala dedinho M, e essa daqui no tamanho P, muito bacana, para fazer complemento de miolo de flor, muito legal mesmo, adiantei aqui o passo a passo, olha, frisei aqui no EVA laranja, e dei uma, e pintei né, deu uma queimada de verde, ficou muito bacana, e para complemento de arranjo, eu vou estar usando esse frisador, é a flor Verônica, no meu catálogo você vai encontrar como flor Verônica, lindo né, muito bacana também, adiantei aqui o passo a passo, olha, eu fiz uns galhinhos, para fazer como complemento de arranjo, olha, que legal, que florzinha bonitinha, e o miolinho, eu fiz com esse molde aqui, molde universal, coloquei esse nome universal, porque serve para a gente estar fazendo qualquer tipo de flor, desde que seja pequeno né, olha, olha o tamanzinho do pistil, que legal que é, feito de biscuit, muito legal também, e para o miolo da magnólia, eu coloquei esse pião aqui, esse molde aqui a gente faz três piões ao mesmo tempo, olha que legal que é, dá para você fazer rosa, e fica muito bacana, e é fácil de fazer, você coloca o gesso aqui, bota o arame, e olha que legal, depois que seca, fica bem levinho, olha na flor como que fica, lindo né, também gostei, então é isso pessoal, eu vou usar esses frisadores, e esses moldes também, no passo a passo, para não ficar muito comprido, eu vou frisar só esses dois aqui, que é o antúlio regale, e a magnólia, que eu vou estar usando, o resto, eu não vou fazer, para o passo a passo não ficar muito comprido, vou estar aquecendo aqui, o EVA, que eu uso de um milímetro e meio, digo sempre, para você ter um bom frisado, você aquecer bem o EVA, aquece, coloca o peso do corpo em cima, aguardando o EVA esfriar, olha que frisado lindo, que movimento que tem essa pétala dessa magnólia, fantástico, agora eu vou frisar o antúlio regale, recortei aqui um pedaço de EVA, um pouco maior que o frisador, vou estar aquecendo no grill, olha que bacana que fica, perfeito, né, para recortar é bem fácil, só você vir aqui, acompanhando a marcação que o frisador deixou, é tal, né, no passo a passo eu já adiantei, já pintei, colei o arame atrás, caso você tenha interesse, eu tenho também o arame disponível para venda, no caso o arame verde, e o arame branco, bem bacana, para recortar a pétala da magnólia também, olha, só você vir aqui acompanhando, a marcação que o frisador deixou, olha que simples que é, aí eu colei o arame aqui atrás, arame branco, para montar eu já adiantei aqui o passo a passo, já fiz o meu peão, eu pintei com tinta PVA, amarelo, depois eu dei um esfumado de verde, e vou colar minhas duas cépalas, cépala dedinho, aí eu vou passar cola aqui, olha, no início aqui das pétalas, da cépala, no caso aqui é o lado da frente, eu vou colar o lado do avesso, aí eu vou pegar esse encaixe que tem aqui, olha, no início, eu vou colocar no início do meu peão aqui, vou segurar um pouquinho, para a cola poder colar, olha como que já valorizou esse peão, uma cépala de frente a outra, a mesma coisa, vou passar cola, vou colocar uma de frente a outra, olha que show, muito simples, essa flor eu vou montar ela, amarrando as pétalas, estou com uma linha aqui, fininha, e vou montar ela com seis pétalas, vou colocar três, depois eu vou intercalar com mais três, eu vou colocar aqui embaixo, no início do arame, vou começar a amarrar, mesmo tendo colocado o arame aqui atrás, o arame só vai ser mesmo para me poder dar movimento na flor, mas segurar mesmo as pétalas vai ser amarrando, aí eu amarro bem, para poder garantir que essas pétalas não vão ficar sambando, eu vou colocar, eu vou colocar, coloco assim, olha, três intercalada, e agora eu venho aqui nesse espaço e coloco mais três, olha só que legal, com o arame atrás, eu posso dar movimento na flor, nas pétalas no caso, também se você preferir, você pode colocar mais pétalas, de repente nove, aqui eu coloquei seis, se você preferir, mas geralmente a magnólia, é com seis pétalas mesmo, amarrei, agora eu venho com a minha sépala, P de seis pontas, olha que bonitinha que ela é, muito bacana, e finalizo aqui a minha flor, dando o acabamento, olha que legal que fica colocando a sépala, só vim aqui agora, ajeitando as pétalas, é uma flor fácil de fazer, rápido, e dá um efeito muito bonito, muito bacana mesmo, aí eu vou colocar aqui duas folhas, e vou aumentar também essa haste aqui desse arame, que eu quero uma flor bem grande no meu arranjo, para isso eu vou estar usando a fita crepe, mas também se você preferir, você pode estar usando a fita floral, né? vou colocar duas folhas, lembrando que a folha da magnólia não é assim, eu só quis mesmo mudar, e usar esse frisador hoje como folha, aí como eu usei a fita crepe, o turex aqui, eu vou pintar com a tinta PVA, nesse caso, vou estar usando a tinta PVA verde clarinho, eu fiz uma mistura de verde, e coloquei cola nessa tinta, aí eu venho aqui com um pincel, olha, é bem fácil, só você vir pintando aqui, eu gosto, pelo menos assim, é o meu gosto, o meu jeito de trabalhar, mas você preferir, claro, você usa a fita floral, é bem legal, eu vou agora montar um arranjo, aí eu volto para mostrar para vocês, como ficou o meu arranjo, prontinho pessoal, finalizei aqui o arranjo, olha que top que ficou essa flor, que linda, que linda, né, imagina você fazer ela branca, verdinha também, aqueles detalhezinhos verdes, vai ficar linda, olha essa florzinha, que coisa mais fofa, verônica, sem contar também com esse pistilo, né, que coisa mais linda que é esse pistilo, ficou um arranjo muito bonito, simples, mas bonito, os frisadores que eu usei, bem bacana, bom que essa flor verônica, você frisa três florzinhas ao mesmo tempo, e olha, essa folha, esse antúlio, ficou lindo, usando como folha, não ficou bacana, ficou top demais, então é isso pessoal, espero também que vocês tenham gostado, forte abraço, até um próximo passo a passo, e o próximo passo a passo,